E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje vim trazer um vídeo de Eurotruc2 pra vocês mudar um pouquinho né galera, sair um pouco dos ônibus e hoje aqui eu vou trazer uma viagem longa eu vou, dependendo do vídeo, se o vídeo ficar muito grande eu vou dividir ele em partes porque se não ficar muito grande não rende né, o pessoal geralmente não assiste até o final então não é lucro e até pra fazer upload também não é lucro fazer um vídeo muito grande hoje eu to saindo aqui de Santiago que é aqui na região sul e to indo pra Rio Negro na divisa lá se não me engano, eu sou ruim na geografia mas hoje eu to indo caminhar minha Scania, minha Scania é 112, já ta chegando aos 12.000 km andei bastante com ela já, no mapa é bastante quilômetro, isso é muito quilômetro e hoje eu to carregando o dióxido de carbono, se eu não me engano é 15 toneladas, isso corretamente 15 toneladas não é muito pesado, um peso bom pra, pra 112, 360 né é isso galera, vou lá, vamo lá, vou hoje ir, e lembrando, não menos importante, vou fazer essa viagem sem rps beleza? ai que louco, vambora galera estou usando aqui o câmbio de 10 marchas né, da Scania é o 5, troca caixa mais 5 eu to saindo aqui de Santiago é, ta quase anatecendo, dai quando estiver bem escuro já, ai eu, to pensando acho que é melhor dormir porque não da pra aproveitar o vídeo né galera, então começando a descida aqui, como sempre né, eu gosto de simular o realismo, então desfrei o motor ligado, engrenado vou voltar o freio de mão um pouco, o freio motor esse jogo ele é um pouco diferente da realidade né, a 112 segura bastante o freio motor dela então na verdade na vida real o freio motor é só pra fazer barulho da Scania né, muitos dizem isso eu como não sei, não posso confirmar a luzone 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 Vamos lá. O barulho dos pneus I100. Opa, botar errado. 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 Não me conheço por gente O sol está se pondo lá no fundo Olha no espelho que bonita a imagem Opa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sempre sobra naquela calçadinha lá, ó O Oscar caminhou no mato O Oscar caminhou no mato Ponte sobre o Rio de Juiz Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Santa Rosa. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se é da morte mesmo essa curva, é para quem vê embalado lá né, andar de frente com esse paredão aqui, morre na hora, não é certo? Não, não é certo? Esse jogo melhorou demais né galera, essa versão 1.17 foi uma das melhores versões que teve graficamente para o jogo, a melhor, não tem explicação, o jogo ficou muito bonito, ficou mais leve também. Vamos subir tranquilinho, sem exigir muita turbina. Vamos lá. 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 Énfase em não exigir a turbina, né? Mas tá subindo bem a Scania. Subidinha pesada dessas, é só pesado. Vamos lá. 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 Sabe o que ta bom de dirigir de noite cara? Achei que ia ta pior, achei que ta mais escuro, mas hoje ta no dia mais claro até Olha esse gato Vamos descer ali na cama, não deixar passar de 1500 tiros Lembrando né galera, que sempre pisa no freio e solta, nunca fica pressionando o freio Isso até aqui no simulador não prejudica tanto, mas na vida real Isso é tudo aprendizado para quem quer seguir a carreira Isso é, não precisa nem falar né, todo mundo já sabe, mas enfim é sempre bom ressaltar essa questão Agora to chegando na balsa aqui Eu não sei se daqui é um pátio ou é área de dormir também Queria passar aqui de dia cara, não me dei por conta disso Saida da balsa Saia da balsa e marcha a ré E manobra no pátio exterior Saia em frente e em direção a avenida Muito bem Muito bem Se ele é marcha a ré Estou tirando quase nada lá, mas tudo bem Vamos na sorte Vamos ver se aqui já é o pátio Se eu me engano acho que aqui já é o pátio O pátio é grande, então é só cuidar desse outro lado e não bater aqui Tá querendo fazer o L já, nem me dei por conta E aí ai que quase que não aguento as partes o cabra-mola aqui deve ser baixinho eu acho é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.